Olá, meu querido e minha querida. Eu sou o pastor Denilson da Igreja Metodista de Itapema e eu estou aqui novamente pela VSTV no programa Pense Nisso e quero compartilhar com você alguns pensamentos e conceitos bíblicos e espero que com isso você pense e repense como tem sido o seu comportamento e atitude diante dos problemas e assuntos que te rodeiam todos os dias. Espero que você me ouça e pense nisso. Na programação passada eu disse a você que Deus nos convida a conhecê-lo de forma íntima e confiável. Mas também disse que Ele espera de mim e de você a atitude de recebê-lo. Ele espera que o meu sim para ser o meu convidado de honra. Por que será que Deus, sendo o Todo-Poderoso, não entra na minha vida sem que eu permita? Será que Ele não tem o direito de bisbilhotar e invadir a minha vida íntima, abrir a porta da minha casa, entrar e se assentar comigo na minha mesa, verificar as mensagens do meu celular, ler os meus e-mails? A resposta é não. Deus jamais faria isso. Mesmo Ele sendo o Deus criador de todas as coisas, por isso o dono de tudo o que existe por direito, inclusive de mim e de você, Ele jamais faria isso. simplesmente porque Ele o ama e o respeita. sempre digo que, mesmo sendo Deus, o Deus do impossível, existem duas coisas que são impossíveis para Ele. Não seria um tanto contraditório essa afirmação? Pois, como seria possível o Deus do impossível estar impossibilitado? Mas é isso mesmo que eu estou lhe afirmando com todas as letras. A primeira coisa que é impossível para Deus é deixar de amar você. A Bíblia afirma que Deus é amor. Pense nisso. Deus não é um sentimento de amor por você. Ele é amor. Olha só o que diz a primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você ouviu isso? Deus é amor. Pense nisso. Não é maravilhoso saber que todas as coisas foram criadas e formadas pelo amor? Inclusive, você já parou para pensar nisso? A segunda coisa que é impossível para Deus é o de realizar qualquer coisa na sua vida sem a sua autorização. Sabe por quê? Eu jamais poderia afirmar a você, meu querido, que Deus o ama, se Ele não desse a você a liberdade de escolher e de tomar as suas próprias decisões. Pense nisso. Somos livres para fazer as nossas próprias escolhas e tomar as nossas próprias decisões por nós mesmos. Vamos falar a verdade. Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus encantador? Afinal, Ele me ama de uma forma tão grandiosa que me dá o livre-arbítrio de conhecê-Lo, aceitando o seu convite para ser o meu Deus e o meu Pai ou de recusá-Lo. Simplesmente rejeitar este convite de entrar na minha vida para promover as mudanças que Ele acha necessário que sejam feitas. Eu tenho mais uma coisa para dizer a você, meu amado. Mesmo que você o recuse, Ele continuará amando você. Diante de tudo o que eu disse a você, qual será a sua escolha? Você vai permitir que Deus entre na sua vida ou não? Lembre-se, você é livre para decidir. Porque Deus simplesmente ama você. Caso você tenha decidido pelo sim, convide o Senhor para entrar em seu coração em nome de Jesus. Eu sou o pastor Denilson, da Igreja Metodista de Itapema. E espero que você tenha feito a melhor escolha da sua vida. Até a semana que vem. Deus o abençoe e pense nisso. Deus o abençoe e pense nisso.